Olá a todo mundo, como vocês estão? O canal rememorando aqui nessa manhã aqui da natureza aqui no meio da chapada aqui encontrei aqui esse garapé aqui ó uma lagoa aqui fresquinha aqui no pé da serra aqui ó você percebe aqui muitas pedras de pedra ferro aqui ó é aqui onde o pessoal aqui do aqui do povoado vem pegar água aqui pessoal ó pra beber pra cozinhar e pra tomar banho é aqui nesse garapézinho aqui ó que ele vem aqui ó olha que bem frio aqui ó creio que aqui também deve ter peixe aqui nesse local aqui ó ele vai até lá em cima lá pessoal ó esse garapé aqui ó na beira da estrada ali ó a estrada passa bem aqui assim a estrada e é isso aí o canal rememorando nessa manhã aqui de domingo aqui no meio da natureza aqui é isso aí é isso aí é isso aí